Para, 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 tudo que você está fazendo, saiu o terceiro aardrop de Symbion Genesis, dando 5 relíquias e 1 NFT. Então já desce aqui, curte, compartilhe com aquele seu amigo que gosta da Square Enix, gosta de jogar um Final Fantasyzinho da vida, já se inscreve porque daqui a pouquinho nós teremos o quarto aardrop vindo de Symbion Genesis. E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam 100%. Trazendo para vocês aí mais um vídeozão. E hoje vamos de Square Enix. Vamos falar aí a respeito do terceiro aardrop de Symbion Genesis. Se você perder isso daqui, você é louco. Então preste atenção no vídeo e vamos participar desse aardrop. Lembrando que esse aardrop aqui, ele é diferente do que nós já estamos acostumados, que é o quê? Seguir os projetos nas mídias sociais, retweetar alguma coisinha e esperar o aardrop cair na sua carteira. Não, esse daqui, galera, são aardrops de enigmas, né? Você tem que saber algumas coisinhas referentes aqui ao projeto e tudo mais. Lembrando que aqui é só você observar o vídeo e ir clicando onde eu clicar que você já vai receber o aardrop, né? Então aqui, galera, nós iremos participar aí do terceiro aardrop. Eu acredito que esse daqui é um pouquinho diferente do segundo. O segundo a gente só tinha um NFT. Aqui nós temos algumas relíquias a mais, se eu não me engano. Então a gente irá descobrir isso fazendo isso daqui na prática, né? Então vamos conectar aqui a nossa carteira e seguir os passo a passo. Lembrando que vocês devem estar no Discord. Vamos clicar aqui, ó, caçar o tesouro. Então deixa ele carregar aqui, ó, ele vai aparecer o símbolo e vai aparecer pra gente linkar o nosso Discord. Aí você vai clicar aqui, ele vai pedir pra você entrar no Discord aqui do Symbion Gênesis, né? Vamos fechar isso aqui. Aqui embaixo ele vai pedir pra linkar, né? Tanto o Discord, é... linkar o seu Discord com o site, né? Aí você vai autorizar aqui tudo bonitinho. Aqui, galera, ele já vai cair na minha conta. Deixa eu só ver se ele vai cair direto na minha conta, mas eu vou fazer o procedimento aqui como se nós tivéssemos conectado a primeira vez, tá? Então eu vou deslincar aqui a minha carteira, né? Pra vocês entenderem como que vai funcionar, tá? Então depois que vocês conectaram lá o Discord e tudo mais, né? Vocês irão cair nessa página se vocês não fizeram o segundo airdrop que eu trouxe pra vocês, né? Se vocês fizeram, já vai linkar diretamente a carteira. Então aqui eu vou aceitar, né? Ele tá pedindo pra conectar a carteira. Ó, aqui a MetaMask, né? Vamos clicar aqui na MetaMask. Ele vai abrir o pop-upzinho aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Não, então vamos confirmar aqui, ó. Agora abriu o pop-upzinho da MetaMask. Então vamos assinar e esperar ele conectar a nossa carteira. Então, de fato, aqui nós já conectamos a nossa carteira. Agora nós iremos ir lá no Discord e depois vir aqui caçar os tesouros, tá? Por quê, galera? Aqui, ó. Aí aqui no Discord, pra aquelas pessoas que não estão no Discord, assim que você entrar aqui, vocês devem prestar atenção em alguns pontos, né? Pra você ter acesso a tudo mais aqui, a sala, né? A primeira coisa que vocês devem fazer, galera, é fazer a autenticação de dois fatores. Eu não tive esse problema, mas muita gente não estava conseguindo acessar da primeira vez que eu fiz ali o vídeo sobre o segundo airdrop, né? Muita gente não conseguia acessar aqui o Discord. Liberar as abas. Aparentemente, galera, tudo que eu tenho tem a autenticação de dois fatores. Então, por isso que eu não tive esse problema e por isso que eu não passei no vídeo, né? Mas já adianta agora, porque aparentemente, se você não tiver aí a autenticação de dois fatores no seu Discord, aparentemente você não consegue liberar algumas salas aqui, como vocês estão observando. E a sala que nós queremos, tá? É a sala aqui, ó. Do calça ao tesouro 3.0. É essa daqui que nós queremos. Aqui embaixo nós temos essa salinha aqui. Essa sala, aparentemente, vai determinar algumas coisinhas dentro do Discord. Isso daqui eu não sei se vai utilizar o Discord ou não. Mas aqui nós temos duas rotas para seguir, né? Monopólio ou distribuição. Lembrando que depois que você escolher monopólio ou distribuição, não pode voltar mais atrás. Aparentemente, até o momento, não consegue, né? Se você escolher monopólio, você vai fazer as missões de monopólio. Se você fizer distribuição, você vai fazer as missões de distribuição aqui dentro do Discord. Não vai influenciar no nosso airdrop aqui, aparentemente, tá? Então, descendo aqui, você consegue escolher. Eu escolhi monopólio. Automaticamente, abriu essa sala aqui para mim. Aonde eu devo fazer algumas quests aqui dentro. Lembrando que se esse vídeo aqui bater pelo menos 54 likes aí, eu libero para vocês as respostas. Essas respostas, se vocês quiserem estar descobrindo, fica aqui, tá? Você vai entrar aqui no site, vai vir shopping ou shopping info. Você já consegue descobrir essas questões aqui. Eu demorei mais ou menos em torno de 40 minutos para descobrir todas as respostas aí. E se vocês conseguirem bater pelo menos 54 likes aí, eu já libero as respostas para vocês. Deixo nos comentários fixados. Aí vocês já adiantam aí 40 minutos da sua vida. Ou até menos, né? Às vezes você consegue fazer isso aí em 10, 15 minutinhos. Pegar todas as respostas. O bom é que você entende um pouquinho mais sobre o projeto. E depois que você colocar todas as respostas, né? Você vai colocar aqui, check resultado. Automaticamente, depois que tiver tudo certo, vai liberar essa sala aqui. Aparentemente, essa sala, até o momento, não tem nada. Possivelmente, pode ser que tenha algo aí no futuro, certo? Porque no segundo airdrop, né? Não tinha essa questão de você responder os negócios e tudo mais. Só tinha a questão ali de você entrar em uma classe, né? E já liberava alguma sala. Essa daqui já tem algo diferente. Já libera algo a mais aqui. Essas salas aqui, depois que você marca aqui em cima, já libera para vocês interagirem com outras pessoas, né? Para estar buscando esse airdrop, né? Para buscar informações sobre esse airdrop. A única coisa diferente que nós temos é essa sala aqui, que no segundo nós não tínhamos. Possivelmente, pode ser que venha ter algo a mais aí para a gente, né? Então, se bater 54 likes, eu já libero aí a resposta para vocês, né? E vocês já conseguem estar dentro dessa sala aí também, né? Bom, vamos aqui, galera. Vamos falar a respeito desse airdrop e tudo mais, certo? Então, antes de pegarmos o nosso NFT, deixa eu ver se está liberado algumas relíquias que eu vi lá no Discord, tá? Vamos aqui. Deixa eu ver, ó. Quando ficar isso daqui, não clica em nada, tá? Exatamente. Fica no ponto certinho, ó. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Ó, vamos ver. Ou, sou humano, na verdade, né? Vamos ver se vai pegar alguma coisinha. Espera, tá, galera? Espera. Não tem problema nenhum. Deixa ele contabilizar aqui. Ver se ele vai aparecer alguma coisa ou não. Tem que esperar, tá? Se clicar aqui que nem louco, galera, vai gastar todos os seus cliques aqui, ó. E, aparentemente, se não for no lugar certo, né? O que acontece? Você gasta o clique e não pega os itens, as relíquias. Aparentemente, vamos clicar aqui de novo, né? Vamos clicar aqui, ó. Vamos ver. Ó, pegamos o nosso primeiro tesouro, tá? Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Não sou um robô. Vamos mintar. Ó, pegamos uma relíquia, tá? Exatamente, ó. Essa daqui é a primeira relíquia. Então, vocês devem prestar atenção, devem fazer isso tudo com calma. A segunda relíquia, deixa eu ver se realmente está aqui, tá? Vamos pegar aqui. Opa, vamos afastar. Vamos ter que fazer exatamente no ponto exato, galera. Vamos ver. Ó, aqui não foi, tá? Aqui não foi a relíquia. Ó, porque a galera falou que estava aqui, tá? Vamos aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é aqui, ó. Ó, aqui eu não sei se é a segunda relíquia ou o NFT. Ó, vamos pegar, vamos confirmar. Essa daqui já é o NFT em si. Então, de fato, acabamos de pegar o nosso segundo NFT do terceiro airdrop. Agora, nós iremos lá buscar as outras relíquias. Então, vamos fechar aqui. Então, o NFT nós já conseguimos, tá? Vamos aqui. A galera falou que tinha outro aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se é aqui. Ah, sim, ó. Acabamos de pegar. Pegamos duas relíquias, né? Vamos confirmar aqui. Closet. Onde tinha outra. Cadê a menininha deitada? Eu preciso da menininha deitada. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Aqui tinha a outra. Ai, caramba. Tem que ser. Vamos ver. Acho que era aqui, ó. Vamos ver se vai. Não, aqui não foi também, galera. Ó, aqui em cima não foi. Vamos dar um clique aqui pra ver se vai. Pera aí. Vamos ver. Ó, foi. Tá vendo? Como eu disse que tem que clicar no local exato, galera. Então, vamos mintar aqui, ó. Deixa ele carregar pra ver o que que é. Mais uma relíquia, tá? Tá vendo? Essa daqui é a terceira relíquia, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Cadê a menininha? Deixa eu só achar aqui. Cadê ela de novo? Aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Opa. Deixa eu só passar um pouquinho. Tem que ser exato. Eu tinha clicado aqui. Vamos clicar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai. Ó, foi. Tá vendo? Como tem que ser exato no local exato. Se clicou um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita, não dá certo, galera. Não dá certo. Tem que ser no exato local que eu estou clicando aqui. Vocês devem clicar. Essa daqui é a quarta relíquia, né? Então, pegamos quatro relíquias, um NFT e vamos para a última. Se eu não me engano, é a última relíquia, tá? Se eu não me engano, é a última relíquia. Agora eu preciso... Agora vai ser complicado. Agora eu não lembro aonde está. Cadê? Eu preciso da montanha. Aqui, achamos. Tem que ser exato, galera. Deixa eu só afastar um pouquinho. Tem que ser exato. Aparentemente, é aqui, ó. Vamos clicar aqui e vamos ver se de fato é aqui, ó. Isso, galera. Finalizamos. Pegamos aí os cinco artefatos e um NFT do Sibion Gênesis, galera. Vamos confirmar aqui. Vamos mintar, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá pra checar. Aí, ó. Pegamos todas... Pegamos todas as relíquias aí, ó. Do nosso queridíssimo Sibion Gênesis. Se você perdeu isso daqui, você é louco, galera. Não perca essas oportunidades. Se eu não me engano, são cinco ou seis relíquias. Ainda não achou a última relíquia. A galera não conseguiu achar. Vou ficar pesquisando mais aqui. Qualquer coisa, eu trago mais um vídeo pra vocês ou solto lá no nosso grupo do Telegram, tá? Onde está a sexta. Mas, se eu não me engano, são cinco relíquias e um NFT. Então é isso que eu queria trazer pra vocês sobre Sibion Gênesis, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.